Mais uma operação, silêncio e paz e a outra, ela o seguro, vão começar daqui a pouco aqui em Teresina. A gente vai voltar à zona norte da capital porque o Francisco José é quem tem mais detalhes dessas operações. Oi Francisco, mais uma vez, boa noite pra você. Boa noite Nádia, boa noite telespectadores do jornal Cidade Verde, polícia nas ruas, polícia em ação nesse exato momento. Nosso ponto aqui é exatamente o encontro dos rios, Nádia. E por aqui já há uma grande movimentação de policiais, o Major Tala está aqui ao meu lado. Major, uma blitz montada aqui, o que acontece nesse momento, nesse ponto especificamente? Boa noite Francisco, boa noite Nádia. Bem, apesar do feriado prolongado, mas engana-se quem pensa que a cidade não está policiada. Aqui é uma blitz de rotina da polícia militar, que visa a apreensão de carros roubados, furtados e também drogas e armamento ilegal. Isso é uma operação que a gente desenvolve diariamente aqui na capital terezinense. Ao passar por aqui, carros e motos são abordados, documentos solicitados? Perfeitamente, feito toda essa checagem, tanto nos documentos quanto também em relação aos veículos automotores. E aqui são quantos policiais e de que batalhões especificamente são esses policiais? Bem, aqui tem em torno de 20 policiais, tanto na execução das abordagens como também no apoio, envolvendo as unidades da RONI, da ROCAM e o 9º Batalhão, juntamente com o seu ostensivo rotineiro e a Força Tática. Major, além de situações como, por exemplo, documentação, que por vetor esteja irregular, que outros tipos de situações podem ser identificadas em um trabalho como esse? É, durante a checagem, a vistoria veicular, quando nós encontramos um ilícito, normalmente são narcóticos, né, que são encontrados no interior do veículo, como também armamento ilegal, né, às vezes revólver, às vezes pistolas e outros calibres não permitidos por lei. Bom, a gente está numa zona da cidade que até alguns meses atrás, até um ano atrás mais ou menos, enfrentou um grave problema de segurança pública. Como é que está a Zona Norte nesse momento, em especial após a instalação desse ponto permanente de policiamento? Atualmente a gente vive um momento de pacificação. Nós temos problemas pontuais, né, como toda grande cidade tem, mas nesse exato momento a Zona Norte, aquele enfrentamento entre facções, ele está controlado. Vivemos um momento de pacificação, onde aqui, especificamente no ponto turístico, as pessoas vêm e visitam, tivemos várias pessoas visitando hoje à tarde e o policiamento sempre presente. Major, isso garantiu também uma aproximação maior entre a comunidade e a polícia? Esse ponto aqui serve de base para possíveis ocorrências na região? A população vem rapidamente a esse ponto, por exemplo, para comunicar o fato à autoridade policial? Com certeza, aproximou e muito, né? Aqui o policial, o cidadão que necessita de um registro, de um boletim de ocorrência, ou de um apoio, tanto da polícia militar, como do bombeiro militar, como da polícia civil, encontrará aqui representantes dessas instituições para o pronto atendimento. Bom, estamos falando especificamente sobre essa blitz, mas agora a gente adianta outras informações, Nádia. Porque daqui a pouco, todos os homens estarão empenhados também em duas operações. Teremos a Elo Seguro e também a Operação Silêncio e Paz. Qual é o objetivo da Operação Elo Seguro, Major? A Elo Seguro já está em execução. É a operação que guarda as nossas divisas com o Estado do Maranhão, através do policiamento na Ponte Metálica, na Ponte da Amizade e na Ponte Nova. E pedindo justamente a entrada de substâncias proibidas e também qualquer ilícito de carro roubado que tente atravessar as divisas de ambos os Estados. Esse é o intuito principal da Operação Elo Seguro. Silêncio e Paz, como o próprio nome sugere, tem o objetivo de combater crimes relacionados à poluição sonora, perturbação do sossego público. São bares que são visitados, residências também estão sujeitas a esse tipo de abordagem policial? Perfeitamente. A Operação Silêncio e Paz foi desenvolvida para atender esse pedido da sociedade, porque estava muito intensa a quantidade de ocorrências relacionadas à poluição sonora. Então foi desenvolvida essa operação justamente para coibir a poluição sonora, perturbação do sossego público e dar uma paz, um descanso que a sociedade tanto pedia e almejava tanto no meio de semana como nos finais de semana. Como é que é a Zona Norte da capital em relação a esse tipo de situação? É muito recorrente? Sim, aqui as ocorrências maiores começam a partir da sexta-feira. Realmente tem o grande fluxo de ocorrência nesse exato momento, até a alta madrugada, é a perturbação do sossego público e problemas de poluição sonora, inclusive relacionadas a residências. Major, eu vou abrir aqui um espaço para a Nádia Rodrigues, que está no estúdio, e tem uma pergunta para o senhor. Nádia, pode fazer a pergunta. Tá certo, Francisco. Queria saber do Major, porque a gente está vendo esse reforço do policiamento na região norte, nas divisas aqui com o Maranhão, através das pontes, na Operação Helo Seguro, na Operação Silêncio e Paz, mas a gente sabe que, nesse feriadão, a gente tem muito movimento no litoral do estado, em Pedro II, onde acontece o Festival de Inverno. Eu queria que ele trouxesse também alguma informação sobre o reforço do policiamento nessas regiões do Piauí. Sim, nesse exato momento eu relatei atividades aqui na capital, mas a Polícia Militar, a abrangência do seu serviço de policiamento, é muito mais ampla do que eu relatei. Nós temos policiamento, como você bem disse, na cidade de Pedro II, se eu não me engano, em torno de 250 homens estão deslocados para lá, inclusive com a presença do helicóptero da Polícia Militar. Nós temos a atividade em Santo Antônio de Lisboa, tem três viaturas da Rony lá naquele município, e a cidade de Parnaíba, concomitantemente com Teresina, nesse exato momento, desenvolve suas operações específicas naquele município, de acordo com o planejamento feito pelo comando do batalhão. Então, a Polícia Militar está atuando tanto na capital, como também em todo o estado, através desse município, que eu citei em outros, que tem no mínimo lá uma guarnição da Polícia Militar fazendo patrulhamento. Agora, com polícia espalhadas em pontos estratégicos do Piauí, neste dia em especial, temos resultados importantes? Sim. Hoje à tarde mesmo, a Rony, Unidade Especializada da Polícia Militar, comandada pelo Coronel Odivan, efetou a prisão ali na BR-343, isso foi hoje à tarde, Naja. Na BR-343, ali na região sudeste, do Tiago Zaroi, assim como ele é conhecido no submundo do crime. Tiago Zaroi, que é uma das lideranças do bonde dos 40, foi abordado pela equipe da Rony, uma abordagem de rotina, a gente estava de posse do mandado de prisão, conferimos, fizemos a checagem da identidade e não deu outro. Elemento detido, preso e encaminhado à autoridade de polícia e judiciária para os consecutários atinentes a esse caso. Ok, Major Tales, muito obrigado pelas informações, bom trabalho para o senhor e para toda a equipe. Então é isso, Nádia, eu volto com você ao estúdio do jornal Cidade Verde. Obrigada, Francisco, ao Major Tales, a toda a equipe que participou dessa transmissão ao vivo e direto da Zona Norte de Teresina, eles estão ali bem no movimento Cabeça de Cuia, na proximidade do Encontro dos Rios, na região Norte de Teresina. O Major falou sobre essa prisão de hoje, daqui a pouco a gente vai mostrar. Obrigada.